Quais dos nomes que se seguem podem ser usados para descrever a forma geométrica abaixo? O primeiro nome proposto é quadrilátero. Um quadrilátero é, literalmente, uma forma geométrica fechada com quatro lados. Esta é, sem dúvida, uma forma fechada com quatro lados. Portanto, é um quadrilátero. A seguir, temos de ver se é um paralelogramo. Um paralelogramo é um quadrilátero com dois pares de lados paralelos, em que cada par se encontra em lados opostos. Neste caso, este lado forma um ângulo de 90 graus com esta reta e este também forma um ângulo de 90 graus com esta reta. Então, estes dois lados são paralelos. E podemos usar o mesmo argumento para os outros dois lados. Esta reta forma um ângulo de 90 graus com este lado e este lado forma um ângulo de 90 graus com esta reta. Forma o mesmo ângulo com esta reta. Portanto, são paralelos. Então, este lado é paralelo a este. Então, também podemos dizer que este é um paralelogramo. A seguir, perguntam-nos se será um trapézio. O trapézio é uma forma interessante. Há quem define o trapézio como um quadrilátero com pelo menos um par de lados paralelos. Mas também há quem o defina como tendo apenas um par de lados paralelos. Vou escrever isso. Trapézio é discutível. Não é totalmente claro. Há quem diga pelo menos um par de lados paralelos. Esta é uma definição e é que se está a usar em Portugal. E a outra diz que tem de ter exatamente um par de lados paralelos. Neste caso, a resolução deste exercício depende da definição de trapézio que escolhermos. Segundo o cano, aquela que mais pessoas usam é esta. Exatamente um par de lados paralelos. Quando pensamos num trapézio, referimos-nos normalmente a algo deste género. Este lado é paralelo a este e estes dois não são paralelos. Mas também existe a definição que diz, pelo menos um par de lados paralelos. E essa definição inclui os paralelogramos, uma vez que tem dois pares de lados paralelos. Como disse atrás, em Portugal consideramos que um paralelogramo é um trapézio. Porém, neste vídeo vou usar esta definição. Exatamente um par de lados paralelos. Esta forma tem dois pares de lados paralelos. Por isso não a vou considerar um trapézio. Mas é sempre importante clarificar a definição, porque há quem diga que um trapézio tem de ter pelo menos um par de lados paralelos. E usando essa definição, como fazemos em Portugal, esta forma é um trapézio. Depende da definição que usarmos. Passemos ao losango. O losango é um quadrilátero com quatro lados congruentes. Quatro dos lados são congruentes. Um losango é algo assim. Os quatro lados têm o mesmo comprimento, mas não formam necessariamente ângulos retos entre si. Nesta figura temos dois pares de lados com o mesmo comprimento, mas não há nenhuma informação que nos diga que este lado é igual àquele ou que este é igual àquele. Portanto, não podemos afirmar que seja um losango. Não temos a certeza. Se nos dissessem que este comprimento era igual a este, o caso mudaria de figura. Mas neste caso não podemos dizer que seja um losango. Um retângulo é um paralelogramo com quatro ângulos retos. Já chegámos à conclusão que isto é um paralelogramo. Além disso, também tem quatro ângulos retos. Um, dois, três, quatro. Portanto, é um retângulo. Também podemos dizer que é um retângulo. Os lados opostos têm o mesmo comprimento. E há quatro ângulos retos. Assim, não há dúvida de que isto é um retângulo. Um quadrado pode ser definido de duas maneiras. Podemos considerá-lo um losango com quatro ângulos retos. Basta endreitá-lo. É um losango. Os quatro lados são iguais e têm quatro ângulos retos. Esta é uma definição de quadrados. Mas também podemos dizer que é um retângulo com quatro lados congruentes. Em qualquer dos casos, os quatro lados da forma geométrica têm de ser congruentes para que possamos considerar um quadrado. Já vimos, quando excluímos a hipótese de a forma ser um losango, que os quatro lados não são necessariamente congruentes. Temos dois pares de lados congruentes, mas não sabemos se este lado e este são congruentes. Portanto, não podemos dizer que sejam quadrados. Não é um quadrado, nem um losango, nem um trapézio, segundo a definição que decidi usar neste vídeo, que é a versão menos inclusiva, em que dizemos que tem de ter exatamente um par de lados paralelos. Mas é um quadrilátero. É um paralelogramo e é um retângulo. Não se esqueçam que, segundo a definição que usamos em Portugal, que diz que um trapézio é um quadrilátero com pelo menos dois lados paralelos, qualquer paralelogramo também é um trapézio. E, portanto, um retângulo, como este, também é um trapézio.